É o seguinte, Pederrique, cê tá muito saídinho Todo dia uma amiga nova, todo dia historinha diferente Mas cê esqueceu que cê MC não é nada Tô terminando tudo MC Rick na voz É o jacaré, é o jacaré Eu vou tacar som no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole pode vir que eu tô tacando em todo instante Hoje eu tô solteiro eu vou marolar Abre as perna e vem em mim E o papai te soca fundo A pegada é diferente, porque eu vim de outro mundo Cadíquatão pra mim, que eu vou botando tudo É o grupo original, vida Eu já garante a galera, eu já garante a galera Pra provar, bate o chão, cafinho da tua negra Lendo fé, desculpa, eu vendi Cadíquatão pra mim, que eu vou botando tudo Olha, você tá gostando da tua Me lago, caiu no papinho das amigas Que eu ri que eu não prestei, no Eu olhei meu direct, fez assim nessa colega Tô com papi, sem conversa pra quem quis fuder minha vida Mas botão no voto, tô melhor na ousadia Como motivo, pó que ela entrou, vem que toca a noite toda Ela vai com a ponta da ponta no chão, sarra na gente boa Vai com a ponta da ponta no chão e depois sarra na gente boa Minha cara, recomendo, botar as piranha dessa lagoa Minha cara, recomendo, botar as piranha dessa lagoa Outro mês, eu tenho tempo, eu tenho medo, eu trago outra Botar a ponta no chão, sarra na gente boa Botar a ponta no chão e depois sarra na gente boa Vale, então tá engalando essa patulha O que me fica na voz, é o jacaré, jacaré Abra as pere, vem em mim, que o papai te zoca fundo Eu tô pegando a uma pequena diferença Do que eu vim de outro mundo Para te engatar pra mim, que eu vou botar com tudo Bom, eu já quero, eu já quero Depois de dar pra mim Abra as pere, vem em mim, que o papai te zoca fundo Do que eu vim de outro mundo Para te engatar pra mim, que eu vou botar com tudo Olha e senta com o escuro E do show, show, show